Olá, tudo bem? Nós estamos hoje aqui nos Jardins Paris, em Goiânia, um dos condomínios mais luxuosos da cidade para apresentar a você a nova solução do bioacesso, o controle de acesso sem toque. Logo mais, você vai acompanhar os detalhes dessa nova tecnologia apresentada pela Jusar diretamente para você. Jardins Paris, em Goiânia, um dos condomínios mais luxuosos da cidade Jardins Paris, em Goiânia, um dos condomínios mais luxuosos da cidade Jardins Paris, em Goiânia, um dos condomínios mais luxuosos da cidade Jardins Paris, em Goiânia, um dos condomínios mais luxuosos da cidade Já está passando, não é? Só passamos. Obrigado. Acesso liberado. Foi rápido. Obrigada. Até mais.